Fala galera, começando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal, vamos trazer os jogos dessa quarta-feira Lembrando que você pode acompanhar esse jogo em tempo real, vou deixar o site oficial lá nos comentários primeiro de cima, beleza? Então acompanha os jogos do horário de hoje, um jogo que aconteceu pelo Campeonato Europeu, Brasileirão e também Copa Libertadora e Sul-Americano, tá bom? Então vamos para o vídeo! Vamos lá! 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 Legenda Adriana Zanotto